Olá queridos, hoje intuí trazer para vocês a ata do Conselho Comando Astar, porque são ótimas notícias e notícias boas tem que ser divulgado né? Na verdade eu resolvi criar o canal Ascensão de Gaia justamente para isso, para torná-lo um canal de boas notícias, um canal que as pessoas possam ser avisadas das boas novas e também contribuir um pouco do meu conhecimento, afinal eu vou estudando e passando para vocês o que venho aprendendo. Mas para quem deseja ir direto à fonte, eu recomendo os estudos do canal do nosso professor e reitor Cristiano Costa, da Universidade Central de Base de Sirius Alpha. Lá é tudo gratuito e possui um acervo maravilhoso. Então se vocês gostarem, eu vou trazer as atas dos muitos conselhos que existem por aqui. Cada conselho tem uma função distinta, porém o propósito é um só, Ascensão de Gaia e da Humanidade. Vamos à ata. Parcial das atas do Conselho Comando Astar em Terra. Número 000024 Ciclo Semanal. Em 25 do 3 de 2021, no tempo atemporal. Polos em alinhamento neste agora, e tudo já é humanos. Moedas e ouro são vistos e a riqueza já é. A criança traz um novo e as mães ou eu presente decidem agora pela cura e limpeza completa, aceitado e perdoado. Masculino, feminino e integração total neste agora. Haja coração. Fênix e dragões passam distribuindo bênçãos. Quem tem visão vê cidades intraterrenas, oceânicas. São cidades entre 5D e 8D. Atente-se, humanos. Soberanas em alinhamento neste agora com o universo local. Aqueles de linha de frente trazem o segundo sol e o ancoram em definitivo. Mira, passa e diz. Foco, atenção. Harmonia no exterior, interior. Vibra em amor, humanos. A confiança é você. Litoral reorganizado a nível de materialidade. Atenção, humanos. O interior da Terra em pulso toroidal azul neste agora. Grade cristalina energética em reverberação neste agora. Cruz de Malta mostra as quatro direções para aqueles receptivos. Dragões dourados entregam bebês dourados. Passam e deixam luz para aqueles receptivos em amor. Curas são realizadas em todos os quadrantes de Gaia. Deus é amor. A nova Terra é vista em esplendor. E Deus sorri. Energia taquiônica e luz líquida dourada reverberante em corpos de luz neste agora. Comemorações neste agora. Humanos, pois tudo já é. Deus Pai e Mãe comemoram. Gaia está em festa neste agora. Alegrem os vossos corações, porque o pior já passou. A abundância do universo são vossas no agora. Os céus em cores festejam e a glória é para todos sempre. Princesa Isabel é do raio rubi dourado. E ela está encarnada no Brasil. Rio de Janeiro restaurado e purificado. Gautama Buda passa com um pote e espalha moedas de ouro por todos os lados. Gessara é. Nós somos o coletivo. Nós somos. Povo Dente de Leão leva Soberana de Nebadon para a reunião e a pauta trata das construções em Nova Gaia. Linha de frente em preparação para trabalhadores específicos neste agora. Siriano comunica. Cada movimento energético da Terra é vista por toda a luz. Toda movimentação negativa é transmutada, mas precisa da permissão energética dos humanos. Os trabalhadores da luz e as sementes estelares acordados dão o aval. Através da energia positiva para que os seres cósmicos intervenham no planeta Terra. Mãe Maria com Cristo do colo abençoa o Brasil inteiro. Reiterare, MedBed disponível para equilíbrio das energias dos corpos. Disponível a toda a humanidade no tempo atemporal. Comando Conselho Astar em Solo. Principais funções. Resgate do Cristo interno. Manutenção da fisicalidade nos orbes da 11ª dimensão abaixo. Cumprimento das decisões do Conselho Cósmico em Solo. Recebido pelo Coletivo Conselho Comando Astar. Redigida pela primeira fractal soberana de Nebadon, a Lacti.